Tudo pronto para a partida, terceiro páreo do programa Prêmio Quadrilha. Vamos ao pulo de partida. Atenção. Oi, dada a partida para o terceiro páreo do programa. Lá por fora toma a ponta Feitiço de Amor, vai livrando um corpo inteiro de vantagem. Número 3 aparece em segunda, avança lá por fora Sensual. Sensual tomou a segunda, avança mais desgarrada Luz del Sol. Luz del Sol passou para a segunda, avança tendo a primeira. Sensual em terceiro, Tina Bellucci em quarto, Ziane em quinto. Garbosa, Mara em sexto, Prodígios Cruz em sétimo, vão se aproximando da curva de chegada. E Luz del Sol é Feitiço de Amor. Num mano a mano, cabeça a cabeça, lutando pela primeira. Sensual próximo em terceiro, em quarto. Tina Bellucci, Ziane em quinto, vão se aproximando da curva de chegada. Contorna a curva de chegada, entram pela reda vinal. Luz del Sol vai dominando, vai sacando um corpo inteiro Sensual. Avança por fora, tenta a segunda e tenta a primeira. Na ponta, Luz del Sol, Sensual tenta descontar por fora. Na luta pela primeira, Luz del Sol tem um corpo inteiro Sensual em segundo e tenta avançar por fora. Na ponta, Luz del Sol avança pelo meio. Tina Bellucci, a Prodígios Cruz armando grande atropelada. A Luz del Sol mantém um corpo inteiro. Tina Bellucci avança por fora, tomou a segunda. Avança tendo a primeira. Tina Bellucci livrou a cabeça. Cruzam a faz de afinal, Tina Bellucci. Luz del Sol, depois Sensual. Até as demais, vamos aguardar o placar.